Esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí, quer uma produção de verdade? Ai segurando Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente passou porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem flescura, nem deve ser cura, mas ninguém é pro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão, só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão, vai com calma meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de bicentro Tentei te ligar, me conectar, e sei mais como mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na te achar, amanhã cem por cento Viajei com ela, formando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão, bapu, bapu na direção, vou com, vou com um civicão Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí todo povo comenta, no tempo inteiro dela tem de menta Com todo o respeito, mina, manibula, eu te mordei, nessa bruna tem fermento Na hora a minha mente, puta que pariu, mas que maluco, marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem por escura, nem deve ser cura, mas ninguém é por mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo no pascarão, de 4x4, que tesão Vai com calma meu coração Ela diz que tesão não é crime E que meu gosto não me define Não vou botar minha brusa de time Um corte mal no bigode infine Muita areia pro teu caminhão Drip de granço do cesarão Vapo, vapo do malvadão Oh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador mexe a passagem, meu bolso não aguenta Musa do calçadão Depois da foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Esse é o Rayone Exclusividade O top do Piauí O tempero dela tem pimenta